Ei vida, é cada coisa que eu nunca entendo, hoje é mais um vídeo sobre Angola Vão me falar também que eu não tô bonito hoje, né? Por que eu sempre aqui, viu? Gravo, sempre falo de beleza? Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo no meu canal Nossa hora pra gritar, já são 23 horas e eu tô aqui a gritar, toma Eu também só gravo nesse horário Hoje é mais um vídeo sobre Angola Hoje é mais um vídeo sobre pegadinhas angolanas Vocês sabem que angolano sabe fazer pegadinha Não faz pegadinha fake Olha, nós angolanos somos alguém que, aliás, fizemos as melhores pegadinhas do YouTube E eu ultimamente tô a ver muitos vídeos de pegadinhas daqui de Angola e eu tô a gostar Eu encontrei essa pegadinha aqui no YouTube e achei muito, muito, muito boa Ou ainda não assisti Acredita em mim, por favor, eu ainda nunca assisti essa pegadinha E hoje eu trouxe pra vocês, vamos assistir junto Pegadinha! Iludindo, humor, comédia, Angola Esse é o título da pegadinha Só pra começar o título já não devia ser esse Mas enfim, o título que me chamou atenção aí é Ilusão Eu sou alguém que me iludei muito porque eu quando gosto, gosto mesmo, infelizmente Vamos ver o quanto esse homem do vídeo vai iludir a moça Porque eu tô ansioso pra aprender como devemos iludir Ainda mais na rua Vamos ver, vamos ver Tem letras aqui, o vídeo já começa assim Oi colega, será que podemos falar? Podemos Vai falar Vai falar, meu Deus Por que eles não meteram um áudio aí pra mim? Não tá aqui a ler Oi, depois Ei, meu Deus Ai, ai, ai A pegadinha começa assim Do nada tipo já se conhece com Oi Enfim Não vou criticar Eu sou um grande crítico Porque pronto Na minha opinião Eu Olha, se esse vídeo tiver 4 mil likes Eu vou sair na rua E vou iludir as mulheres E homem também Não é que eu sei o que Eu vou só iludir Enfim Desafio Parar uma jovem E dizer que quer namorar com ela Ah, meu Deus É agora que eu vou ver Eu gostei muito disso Vocês me ajudam Eu já Ser um Visto, colega É nato Nampinho Peraí, quem tá iludir quem? Eu agora não tô a entender Quem tá iludir quem? É a moça Ou é o moço? Porque eu pensei que fosse o moço Que deveria iludir Se mulher tá te iludir Vai cair Muito rápido Mas nunca tive assim A coragem De chegar o colega E falar Que eu gosto do colega Então hoje Como vi o colega Tava andar com um anudo O colega O colega O colega tá Eu não sei se tu tá prestando atenção No que ela tá falando E só tá assim A pensar na outra coisa Será que hoje vou bater 3 Será que hoje vou Preciso parar pra falar com o colega Dizer que eu gosto do colega Muito O colega tá a pensar Meu Deus Vai cair Por mim Ele vai cair Porque é fácil Vem uma mulher Me fala Olha Eu te gosto Eu vou falar também Eu te gosto Ei meu Deus Ele saiu de uma relação Faz 3 meses Será que vai entrar Em outra relação Porque se eu fosse ele Eu entraria Porque a colega Tá me conquistar Eu não sei porquê Mas eu acho muito difícil Ver mulheres A conquistarem homens Eu não sei Eu acho Eu vejo Que é difícil Nessa ocasião Irmão Não faz isso Mas eu não gostaria Eu não gostaria De ser meu namorado Se sairia A situação é muito direta Mas eu sou mesmo assim Eu gosto de ser direta Com as pessoas Não eu gosto De pessoas assim Eu não gosto De pessoas aqui Eu não sei Também colocou Camisa da polo Como que não vai gostar De pessoas assim É interessante Ouvir essa conversa É interessante Tá aqui desse outro lado E pegar a vela Assim como vocês Também estão A pegar a vela Porque nós Estamos a ver os outros A se conquistar Eu gosto assim De ser direta Com as pessoas Então Eu gosto O colega é bonito Eu moreno Gosto de homens assim Sabe Eu não sei porquê A expressão Que ele está mostrando É tipo Moça Tens a certeza Que eu sou bonito Tens a certeza Que eu sou Me olha bem Tens a certeza Que eu sou bonito Ô moça Moça É lançou elogio Ah pelo Deus Eu não estava Colocou a mão no banco Tá interessado Meu Deus Tá interessado Tá interessado Cala a boca Tá interessado Tem que te explicar Essa situação Que situação Eu gosto de levar Namora Sério Não Eu não estou a dizer Que vai ser uma brincada Eu também Sou sério Eu gosto do colega Então Tem medo de sofrer Que não teria Não temos porquê 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 Brincar Brincar Concretamente Se da pessoa Até porquê Nós somos adultos Temos que O colega é bonito Temos lábios assim Bonitos Rosados Não exagera muito Estás a ver Estás a ver Ele é que nem eu Quando me elogiam muito Eu fico tempo Para falar Olha Não exagera Não exagera Eu sou alguém Que se eu olho no espelho Eu falo Você é feio Você é feio E depois de um tempo Eu falo mais Você é feio Eu nunca me falo Que eu sou bonito Porque eu me acho feio Porquê A pessoa te dá um beijo Aqui Vai estar constrangido Porquê Não é muito Normalmente eu estou apaixonada Por ti Eu te dá um beijo Porra Aí também já está exagerado Nada vai falar Que estás apaixonada Por um outro Fala Moça Você não está apaixonada Você está atrapalhada Olha bem para isso É que você está se apaixonada No meu caso Aqui Na boca Na boca Você sabe de onde Olha eu falo A moça falou Se eu te dar um beijo aqui Ele olhou E eu falo Da boca Vai te dar onde Do rabo Vai te dar beijo Do rabo Não Da boca Mesmo Para mostrar Ao colega Mas se o colega Está constrangido Não faz mal Não Não Mas é sério Eu gosto muito do colega A colega é muito bonita Está vendo Muito obrigado Eu sempre que passo aqui Na universidade Eu te vejo Mas é sério Que até agora Vais continuar E chamar o colega Não vais perguntar Qual é o nome dele Eu já tive a coragem Assim de chegar E te falar Mas hoje mesmo Estava sentada Sozinha Não tinha nada Então decidi Então decidi Vim falar contigo Que gosto muito De ti Que estou apaixonada Por ti Não sabia Por onde começar Talvez Então por isso decidi Falar com um colega Que estou apaixonadíssimo Pelo colega Eu estou vivo Eu vivo Nunca Assim Já não vai Esperar Ou não podemos Ir assim Num sítio Ficarmos Atroz Ficamos sem carga Na câmera Mas continua O áudio Será que ficaram Mesmo sem carga Ou porque não Queram mostrar Mais o que Estava acontecendo Sinceramente Olha só Eu não vou só ouvir O áudio A câmera Carga acabou Também a minha paciência Acabou Eu queria ver beijo Infelizmente Não se beijaram Infelizmente Le iludiram Sim Conseguiram Le iludir Porque homem é fácil Ser iludido Qualquer homem é fácil Ser iludido Segundo o Cauê Vamos ver lá Esse vídeo Me dá só uma foto Pode ser rápido Pode ser rápido Pode ser rápido Tá a sair bem Pira só mais uma Por favor Não entendi O vídeo Por que o vídeo Começa Ai pegadinha Poxa O que que tá acontecendo Aqui O que que aconteceu Calma O que que tá acontecendo Eu não tô a entender O que que tá acontecendo Não tem contexto isso Os dois fugiram Eu não tô a entender Eu quando falo Que aqui Devemos ser mais profissionais Tudo bem Vamos falar Que tem muitos canais Enfim Não tô a entender Ó Também quer se meter no problema Que você nem sabe 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 o que Mãe Mãe O que que eu tô a dizer É como Queres fazer alguma coisa Bota fazer uma pergunta Queres fazer alguma coisa Vem Calma 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 só Queres fazer alguma coisa Você não sabe o que que tá se apassado Ele sabe O que que tá se apassado É Oi O que que tá se apassado Ok Tá brincar né Tá brincar né Oi Vem Vem Mas o que que tá acontecendo É o que que tá acontecendo ali Do nada agora querendo Tudo faz parte da pegadinha É isso Calma 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 O que é isso? O que é isso? Você sabe o que fizeste? Você não estuda aqui na metro? Você se comporta com seu problema? O que é isso? Você não estuda aqui na metro? O que é isso? Eu não entendi. Agora é ser feganinha. Encontrar alguém aleatório na rua, lhe amedrontar e falar... Você sabe que você não fez nada, mas vamos falar, você fez isso. É engraçado, é engraçado. Você se comporta mais para falar do que? Diga aí. Calma, assusta aí. Vem! 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 Porra! Vem! 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 Calma! Esse é feito, esse é feito. Esse é feito, Batista. Às vezes eu estou de TPM, por isso hoje eu estou muito assim. Eu estou de TPM e não gosto muito. Qualquer coisa já me irrita. Estou de TPM e qualquer coisa já me irrita. Eu fico chateado. Metro! Calma já! Fico chateado. Ih! Self chateado. L estoという.... Este é feito. Este é feito! Este que é uma apanhada... Ele sale... 나를 arguir ahn, não! Não, não. Eu não sei. Não sei. É, eu não sei. Meu, sinceramente, eu estou a ver que são coisas do gênero que faltam aqui em Angola. Pessoas que gravam em mais pegadinhas, sei lá. Essa risada esforçada. Fudeu. Você sabe o que fizeste? Antes de antes, a vez vai falar que é ali. Não. Você mesmo. Eu não sei. Meu nome é quem? Meu nome é quem? Meu nome é quem? Eu não sei o teu nome. 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 Eu te dei conta através do torresco que está aqui. Você é alto sim. Eu nem vivo aqui. Estou aqui na metro. É mesmo. Eu ficaria com medo se alguém do lado me parasse e falasse. Você sabe o que você fez? Principalmente em Luanda. Quando foi em Luanda me roubaram o telefone, meu Deus. Você é da metro. Eu não sei. Eu vivo naquela cantina ali. Eu vivo na cantina. Eu vivo na cantina. Eu vivo na cantina. Você sabe o que fizeste? Fiz o que? Então. Eu não sei. Você lembra? Lembra. Lembra o que você fizeste? Lembra só. Lembra. Lembra o que você fizeste? Eu não sei. Eu não fizeste de que. Você sabe. Fiz o que? Você não sei. Isso é Rita ao mesmo tempo. É engraçado. Você fala eu não fiz nada aí. Eu só falava tipo. Você fez. Mas eu não fiz nada. Lembra. Tá embora a brinca Cesar, isso, 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 isso Tá brincando, tá indo a se fazer Tá indo a se fazer Nunes, tô também não te conheço Então, eu fiz o que Tava sentado, é mãe de atrofiadores Você Eu não te falei, eu vou te pinar Vem, vem É você Eu não te falei, eu vou te pinar O que que eu tenho Você sabe Porque não é mais alto que eu Deus, não vai sair daqui Vão te levar, eu te falei Que uma cota vai chegar, vai te levar Eu fiz o que? Vai, anda, tá bom Vai ver agora Agora vai andar na rua assim Agora vai andar assim, porra Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se vocês quiserem mais vídeos assim, de pegadinhas É só deixar aqui nos comentários Deixam aqui que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Portugal Pra Moçambique, pra Santo Meio Príncipe Até amanhã E falou, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau